Caminheiro de Lavaí Parada na casa branca da seda Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi Caminheiro, leva esse recado meu Oi Caminheiro, leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Senão além do que é meu Cuidarem do meu cavalo Que ouvir a tua pai de Deus Oh meu cachorro candeiro, meu canoítio brigador Minha velha espinada e o violão chorador Oi Caminheiro, me faça esse favor Oi Caminheiro, me faça esse favor Caminheiro, me faça esse favor Caminheiro, me faça esse favor Eu consigo me formar Eu pregunto meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal, não existo, vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, caminheiro. Não esqueça de avisar. Não esqueça de avisar. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece. Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem tem amor, não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver. Se eu perder o teus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Não esqueça de avisar. Não esqueça de avisar. Não esqueça de avisar. Se eu perder o teus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parencaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha E lá, lá, uê, lá, uê E lá, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê A tua soldade corta como o aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem de água Entre as vistas se atrapa Ai, 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 ai E aí, ai, 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 ai Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo o que esqueceu Falo o que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo o que esqueceu Que não quer viver Falo o que esqueceu Falo o que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saibas que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros E ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, rapaz, dueto perfeito Loxão não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a torteira amada e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o armário da noite Nesse meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão Quando a pureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Ver o que o menino Esquecer as mágoas e os dias adidos E a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio e a cantante E a júri-ti E a felicidade de um bem-te-vi Que parece dizer meu amigo Ouvi o sábio e a cantante E a felicidade de um bem-te-vi Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Coroalho da noite Desse meu lugar Você quer e eu É uma linda Aqui manda Aqui manda E nem Eu posso Eu Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem tem amor, não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem tem amor, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero encontrar, meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta, dá vontade de chorar E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, do zoengatinhado Das pernas bem grossas, sorriso safado Se a mulher descobre, nós tamo envalado É chute no balde, que é prato quebrado E aí no chicote, nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbo na asa Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A coisa tá feia Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais forte Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Eles pensam que estou vindo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Poderado Tô doente Tô doente Me espera Só quem já sofreu de amor Cadê comigo vocês vai O outro lado da cidade O outro lado da cidade O outro lado da cidade Tô doente 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 Pede Tô doente Tô doente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojole e a moeta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grana Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfura A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo flotar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parte da viseiro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava E manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gastos E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada Da paixão que desgarrou Eu aboiei, eu madrinhei Estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra Da incerteza e me deitei Nas folhas secas Que caíram sobre o chão Ali peguei no sono Então sonhei com ela E acordei com soluço no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Nada mais você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Busco o brilho de outro olhar Abro picadas Caminho sem direção E de repente vejo que todo o caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Mas você não vem Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Mercatário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza Me pediu uma carona, eu atendi com destreza Sentou bem perdida de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí, ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Do carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa no carro Já tem a dissolvição Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Proceso o amor totalmente Sua beleza te rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia 富arei Três me restou de novo Se o céu não esteja Com o momento inteiro na areia Com o céu estrela nas paradas A loa e o sol passeia Deus fez o mar azulado E o caselo da sereia Música Eu sei as cachoeiras lindas, a nascer a serpenteia Nesta bagaio que falo, a sarada que banqueia A angara canta de bando, a natureza copeia Gostar direito e bem, renovar essa batalha Música Quando o velho mudou tanto, que já está entrando a areia Grande pisa nos pequenos, coitadinhos desanqueia Que trabalhando treinar, enriquece bem da teia Obre não ganha de bando, peco não vai da cadeia A moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia E que já sejam vazias, antigamente eram cheias O que é ruim, salventando, o que é bom, me presta pisoteia Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que nem a pele de mim, a gachim, corte e coreia Vem até mulher pela, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, o que já rodeia Não chega lá, hein? Comprei uma matavio, do coronel de Turim Fiz um rancho de baron, amarei com silva o camminha Fiz na beira da lagoa, só para pesca trair Eu não me incomodo, que me chamem de taipira Todo lugar que lindo canta, muita gente adivina Fiz um rancho de baron, amarei com silva o camminha Quando a lua fez de paineira, na região de Guaiovi A boita, a pesta, o arroca, dois rimos de sucupira Se joga a terra, fa nojo, sozinho o homem não tira Capivar é pecho a disco, quando cai na minha mira O churarte, jogo a fresca, lado barranco, revira Eu sou grande pescador, não nem gosto de catir Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira Tô repiquita, viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa, eu chego, é nascer de dia Vá do pão, mas vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece, vou cantar da coruí Nem sabe o gosto que tem, rapinga com sucupira Morando lá na cidade, não se come camboquinha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Teodoro Sampaio, só pra concluir o modão Eita, ó Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Essa aqui também Essa é o tempo de boteca Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você Boa Amém. 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 Amém.